Na terça-feira, parlamentares destacaram na tribuna a ação da polícia para conter os ataques e incêndios ocorridos na Grande Florianópolis no último final de semana e que foram provocados por uma guerra entre facções criminosas. Uma ação coordenada, eles tentaram meter terror na população, só que a polícia militar deu uma pronta resposta para tudo que a gente viu no nosso estado, especialmente a polícia militar e também todas as forças de segurança. E quero enaltecer aqui a ação do governo do estado de Santa Catarina, que prendeu 18 pessoas e a justiça converteu essa prisão desses 18 vagabundos que agora estão atrás das grades. E parece que três bandidos, três vagabundos foram mortos. Pois bem, dito isso, eu quero fazer aqui um apelo ao governo do estado para que nós tenhamos de fato uma conversa mais efetiva se tratando de polícia militar. Os nossos policiais, eles precisam de uma valorização. Quando eu falo isso, eu me refiro ao quê? Gente, nós estamos vendo policiais militares trabalhando sozinho em viaturas e nós temos aí cerca de 500 a 700 excedentes da polícia militar para serem chamados pelo governo, onde esses profissionais estão prontos e aptos para trabalhar e defender a sociedade. Nossa cidade, a nossa linda capital Florianópolis passou por um momento complicado. Duas facções que para muitas pessoas nem sabiam que ela existiu em Florianópolis, PGC, PCC, resolveram duelar no nosso território sagrado aqui. E aqui eu quero registrar meus parabéns para as forças de segurança que agiram rapidamente sob o comando do nosso governador Jorginho Melo. E esse grupo rival ali que tiveram que correr para o meio do mato quando os policiais chegaram, decidiram naquele momento, com atos de balbu, de vandalismo, tocar fogo em alguns veículos, ônibus, para que dessa forma tentassem dissipar os policiais da região e eles pudessem fugir. Não deu certo. Dezoito presos, três abatidos. Então fica aqui o meu registro de parabéns às forças de segurança do Estado de Santa Catarina, que são hoje, sem sombra de dúvida, a melhor do país. Quero também aproveitar o momento, acho que vem muito a calhar, registrar o registro do meu projeto de lei que vai tramitar por essa casa, projeto 443, desse ano de 2024, que na verdade dispõe sobre a criação do cadastro estadual de homicidas de agentes de segurança público. Dentro desse contexto que a gente acabou de conversar aqui, acho de suma importância que esse projeto comece a tramitar o mais rápido possível, porque nós temos sim que sufocar cada vez mais essas pessoas que acham que podem, inclusive, atacar membros da nossa segurança pública, recebendo, como já é notícia em grandes sites de circulação, recebendo bonificação por cada agente de segurança pública que eles venham a cometer o seu assassinato, o seu homicídio. O deputado Napoleão Bernardes demonstrou preocupação com o vício de parte da população em apostas online. Peço para que seja compartilhada aqui conosco algumas manchetes que chamam a atenção dessa nova epidemia que está sendo vivenciada no Brasil e também em Santa Catarina. Na tela anterior, a gente vê um dado dramático. Muitos psicólogos, muitos profissionais da saúde encaram as apostas online, os cassinos online, quase que como um novo crack, uma nova droga. 175% de crescimento em buscas voluntárias por tratamento para esse vício. Funcionários têm pedido demissão das empresas, para usar a rescisão trabalhista para apostar em jogo. Olha o drama e a bomba relógio que está se instalando em tantas milhares de casas de famílias catarinenses. E é nesse contexto que nós apresentamos aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei cuja ideia é sem chance para o azar, para de fato respeitado o livre arbítrio de cada um, respeitado o livre sentimento de cada um, mas para que as pessoas tenham pelo menos as ferramentas necessárias de conscientização sobre o que está em jogo e não dar chance para o azar. É importante realmente que o Estado possa fazer frente, ao menos em dar as condições de reflexão, de conscientização a respeito desse tema. Já na quarta-feira, o deputado Gessé Lopes falou sobre a luta dele e dos policiais e bombeiros militares da reserva que querem a retomada da promoção de um posto ou um grau acima. Benefício perdido há quatro anos, quando o governo concedeu aos profissionais de segurança pública a incorporação da Iresa, indenização por regime especial de serviço ativo. Foram reuniões e reuniões para mostrar para os secretários que não foi incorporado, como eles falam. Porque não dá para te incorporar uma coisa que já é incorporada. O que foi feito é que foi tirado o direito deles acompanharem os subsídios de um grau acima dos policiais da ativa, que era, sim, o direito deles. anterior às leis do governador Moisés, quando ele acabou com a Iresa. E o secretário diz, ah, mas então vocês querem o melhor dos dois mundos? Sim! A gente nunca enganou ninguém. Enquanto o terceiro sargento da reserva não receber igual o segundo sargento da ativa, ele não tem o direito que uma vez ele teve. E esse é o problema que a gente está tentando resolver desde o início de 2023. O deputado Mário Mota alertou sobre a necessidade de maiores cuidados com a saúde mental nas escolas. De acordo com uma pesquisa nacional de saúde do escolar, o PENSE, apresentada pelo Atlas de Violência de 1900, aliás, de 2023, o percentual de alunos que relataram ter sido vítimas de bullying na escola subiu de 30,9% em 2009 para 40,5% em 2019. É um aumento que revela uma realidade preocupante e que exige de todos nós ações concretas e imediatas. A pandemia da Covid-19 agravou significativamente os problemas de saúde mental dos jovens, intensificando o isolamento social, a ansiedade e a depressão. Apresentarei uma indicação ao excelentíssimo secretário da Educação para a realização de um estudo de viabilidade para implementar em nossas escolas um programa similar ao Escola Escuta do Paraná e ao Ouvir e Acolher de Goiás. Senhoras, senhores, a saúde mental de nossas crianças e adolescentes é pilar fundamental para o desenvolvimento integral de uma sociedade justa e equilibrada. O deputado Marcos da Rosa pediu apoio dos demais parlamentares para a aprovação de um programa que tem como objetivo evitar a pichação na paisagem urbana. Infelizmente, nós temos visto no nosso Estado muitas áreas afetadas pela pichação, que é crime, inclusive passível de multa e de prisão até mesmo. A pichação que depreda patrimônio público e privado, que deprecia e que baixa a autoestima da nossa população. Eu quero mostrar para vocês algumas imagens para entenderem aqui o que eu estou falando. Esse aí aconteceu, essa pichação aconteceu em Blumenau, uma das nossas principais pontes, que é um cartão postal da nossa cidade. Pode passar por gentileza. Brusque, vê se tem cabimento um negócio desse. Aqui em Florianópolis, Florianópolis, Joinville, Balneário Pissarras, Laguna, Criciúma. Nós apresentamos aqui uma proposta, uma proposição que visa a criação do programa Santa Catarina Sem Pichação e ProArte. E esse programa vai se alicerçar em três pilares. Educação, promoção da arte do grafite e repressão. O deputado Padre Pedro Baldiceira lembrou que na última segunda-feira, 21 de outubro, foi celebrado o Dia Nacional da Alimentação Escolar e comemorou o aumento dos investimentos do governo federal no PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. O PNAE atende 40 milhões de estudantes por dia. Isso não é pouca coisa. São 40 milhões de estudantes diariamente atendidos pelo programa. Por ano, esta ação do governo fornece 10 bilhões de refeições. 10 bilhões de refeições. custeadas por um investimento de 5.5 bilhões de reais. Diariamente, são servidas 50 milhões de refeições, beneficiando estudantes de 150 mil escolas brasileiras. em 2023. Em 2023, houve aumento de 39% no orçamento para o programa de merenda escolar após 6 anos sem reajuste. O investimento do governo federal neste programa em Santa Catarina, ele atingiu 190 milhões de reais. O deputado Marquito falou sobre a importância da manutenção do serviço de salva-vidas nas praias durante o ano todo. hoje pela manhã todos os deputados receberam esse ofício de solicitação de mais segurança nas praias de Santa Catarina. Um ofício que foi enviado pela Associação de Guardas-Vidas Civis de Florianópolis, mas que tem a ver com toda a situação desse serviço no litoral catarinense. Quero trazer o tema porque vocês têm acompanhado o que tem acontecido especialmente no nosso litoral e que tem dado repercussões muito negativas. Nesta última semana, diversos afogamentos foram registrados no nosso litoral. e não dá mais para a gente ter guardas-vidas e postos de salvamento nas praias de Santa Catarina somente no período de temporada. E os dados estão colocados. Pior, tem sido achatado ainda o chamamento e as contratações desses guardas-vidas civis durante o período que antecede ou durante o período que finaliza a temporada. Perde muito a sociedade quando não consegue dar permanência para esses trabalhadores, para esses salvavidas civis durante todo o ano. Então, eu venho aqui também dizer que nós estamos enquanto mandato empenhados em encontrar esse modelo. Alguns estados como a Bahia encontrou modelos muito adequados para trabalhar a questão do salvamento nas praias. Também, o próprio Rio Grande do Sul, algumas cidades encontraram caminhos adequados como, por exemplo, Itajaí que tem alguns dos seus postos de salvamento abertos durante todo o ano. E a gente está aqui disposto a pensar junto com a corporação, junto com o governo do Estado, junto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, esse modelo. A deputada Paulinha abordou, entre outros temas, a assinatura das ordens de serviço para a realização dos projetos do primeiro trecho da rodovia estadual que deverá ser construída paralela à BR-101. nós teremos aí de 18 a 24 meses de preparação dos projetos executivos e licenciamento ambiental desta obra. Mas eu estou muito feliz hoje. Um passo muito importante foi dado para a história de Santa Catarina e que tem a efetiva participação do parlamento, seja nas inúmeras audiências e reuniões que promovemos com o governo do Estado, buscando a sensibilização do governador Jorginho, seja nos debates mais aprofundados que a gente tem feito aqui na Casa, deputado Antídio, no que concerne a preservação dos recursos públicos, a aprovação de novos financiamentos, porque, sim, Santa Catarina hoje é um Estado adimplente com capacidade financeira e orçamentária de atrair financiamentos internacionais, que vão nos permitir no decurso dos próximos anos realizar estas obras. O deputado Matheus Cadorim destacou o resultado da segunda edição do programa Você Decide, criado por ele, para que os cidadãos escolham onde devem ser investidos os recursos das emendas parlamentares previstas no orçamento do Estado. Foi novamente um movimento limpo, transparente, onde as pessoas puderam exercer o seu direito do voto, engajar a sua comunidade e dedicar o seu voto às instituições que elas confiam e que elas entendem que farão bom uso do recurso público. 22 cidades tiveram projetos contemplados, 23 projetos vencedores, então, praticamente, um projeto de cada cidade espalhado pelo Estado demonstrando que, efetivamente, não é uma cidade grande, não é uma instituição grande que recebe o recurso e sim quem tem a capacidade maior de engajamento de seus projetos. Pode passar. Então, os três primeiros colocados, a PAE de Orleans com 1.689 votos, o Hospital Filantrópico de São Bento do Sul com 2.086 votos e os Bombeiros Voluntários de Concórdia em primeiro lugar com 2.226 votos. O deputado Antídio Lunelli destacou o modelo de administração do Estado de Santa Catarina. A direita é contra o Estado grande, inchado e ineficiente que sufoca trabalhadores e empresários com mais e mais impostos. A direita acredita no empreendedorismo, na desburocratização, na simplificação, na geração de oportunidades. A direita brasileira defende o respeito aos valores morais e religiosos. Que cada adulto possa fazer as suas escolhas, mas respeitando os limites de quem pensa diferente. Queremos ordem e progresso. Queremos segurança. Queremos liberdade econômica, essa falsa crença de que basta pagar bolsa isso, bolsa aquilo, para manter a turma no cabresto sempre voltando, sempre votando na esquerda. Não é assim que um país se desenvolve, não é assim que as pessoas querem viver. O deputado Lucas Neves criticou a proibição de ações contra a invasão de javalis no Planalto Norte do Estado. Nós aprovamos quase um ano atrás aqui nesta casa a lei que trata da caça do manejo do controle do javali no território de Santa Catarina. Mas a minha surpresa no relato dos controladores da região do Planalto Norte é de que não há uma conformidade em relação ao que está escrito na lei. Enquanto na região da Serra e na região a parte da região meio-oeste se faz o controle tendo como base não só o que nós aprovamos aqui não só o que foi regulamentado mas também as portarias do Ibama no Planalto Norte não se é permitido fazer nenhum controle. Absolutamente. é negativo todo e qualquer pedido tanto junto aos órgãos ambientais quanto Polícia Ambiental o pessoal só ouve que ninguém sabe de nada ninguém sabe de lei de que não há portaria de que não há regulamento quando na verdade há. O deputado José Milton Schaefer pediu a realização de concurso público pela Secretaria de Estado da Agricultura. Por falta de concurso de reestruturação a Secretaria tem grandes dificuldades muitas vezes em trabalhar políticas públicas de médio e longo prazo. Por isso nós viemos aqui na tribuna dessa casa em nome do setor agrícola catarinense e dos agricultores pedir para que seja feito aberto o mais rápido possível um concurso público na Secretaria de Estado da Agricultura. Hoje ela é administrada basicamente por funcionários cedidos pela EPAGRE pela SIDASC mas essas duas empresas também tem dificuldades no seu quadro. Nós temos vivendo quatro, cinco inconstâncias climáticas por ano e o nosso agricultor a agricultura ela é uma indústria de céu aberto e o agricultor muitas vezes não encontra políticas públicas na hora que ele precisa para socorrer ele e a sua família. Por isso uma das grandes prioridades do setor agrícola nesse momento é recompor o quadro da Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca de Santa Catarina. Por último o deputado Sargento Lima criticou o atual cenário brasileiro. Nós avisamos que chegaria o momento e que nós teríamos um governo federal que ia apresentar algo chamado IVA ou seja um imposto único ouvimos em coro esse pessoal da direita é maluco esse pessoal da direita é doido nós avisamos olhem lá nas nossas redes sociais vasculhem ela olhem lá anos atrás nós avisamos para as forças de segurança que eles iam querer fazer algo semelhante ao SUS com a segurança pública criar uma guarda pretoriana criar um comando único de segurança pública a fim de monopolizar em Brasília aquilo que é de direito dos estados fazer que é cuidar da sua segurança pública de novo em coro esse pessoal da direita é tudo doido está aí está acontecendo espero que não estejam lendo jornais está aí está acontecendo nós avisamos que não chegaria no segundo semestre desse governo malfadado a um trilhão de reais de dívida pública e para o desespero de todos nós lhe pergunto quem irá pagar essa conta quem irá pagar para dar para o desespero um o 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